Boa tarde, Luares, boa tarde a todos. Bom, eu queria primeiro começar que você me esclarecesse o seguinte, está circulando na internet informação de que em um hospital de Goiânia tem uma pessoa suspeita com a nova cepa Omicron. Tem ou não tem? Caso suspeito nós temos, nós não temos confirmados ainda, não temos nenhum caso confirmado. Mas sabemos, Luares, que é uma questão de tempo, visto que já tem casos confirmados aqui no Distrito Federal e alguns municípios, inclusive, são limítrofes e há um trânsito muito grande de pessoas daqui para lá e de lá para cá. Em torno aí, em relação ao passaporte da vacina, como é que o estado de Goiás está se comportando, já que isso virou uma polêmica no Brasil inteiro? Bom, o que a gente entende, e aí eu deixar isso bem claro, que para toda tomada de decisão a gente avalia essas evidências no mundo afora, evidências no Brasil, experiências exitosas. Então, nós fizemos um levantamento e verificamos que realmente a solicitação de comprovante de vacina, de vacinação para eventos, alguns tipos de eventos, ela se faz necessária. Não só para diminuir o risco ali naquela localidade, mas também para a gente incentivar as pessoas a entenderem a importância da vacinação, que ela não é só um ato individual, mas é um ato coletivo. Nós dependemos disso para que a gente tenha uma situação melhor em relação à Covid aqui no estado de Goiás. Diante disso, o Comitê Estadual está orientando o que para as prefeituras aqui goianas em relação a final de ano, Réveillon, Carnaval? Bom, primeiro, as nossas orientações são referentes principalmente às festividades de final de ano e alguns outros tipos de atividades. Para as festividades de final de ano, a orientação é que ela só deva acontecer em locais onde é possível ter controle de público e que seja exigida há o comprovante de vacinação para que essa pessoa participe ou entre nesse local. A comprovação pode ser feita pelo ConnectSUS, eu até oriento as pessoas que não têm o aplicativo, baixe para o celular o aplicativo e baixe também o seu certificado de vacinação, assim você vai ter a todo momento esse certificado. Uma outra orientação importante, Luiz, além da vacinação, que sejam feitas essas festividades, sejam feitas em locais abertos, arejados, com ventilação, que mantenham os protocolos como o uso de máscara e higienização das mãos, isso é muito importante, para que a gente entenda que a pandemia não acabou e essa variante ômicron vem para nos mostrar isso. Nós precisamos manter todo o cuidado até que a gente tenha mais segurança em relação ao controle dessa doença. Alguns eventos, Fluvial, inclusive ontem teve um evento aqui em Goiânia que é a informação que estavam exigindo ali o comprovante da vacina. Mas e os pequenos eventos, isso fica mais o quê? Na base da consciência da pessoa ou tem estrutura ou mecanismo para fiscalizar isso? Vamos ser bem transparentes e honestos, Luiz, nenhum município tem condição de fiscalizar 100% dos eventos que acontecem naquela localidade. Nós temos eventos familiares, nós temos outros tipos de eventos. Na nota, inclusive, a gente recomenda, e aí eu peço a atenção de todos mesmo, mesmo nas festividades de Natal, por exemplo, que é mais família, é mais familiar, que essas pessoas que participem, elas estejam completamente vacinadas e chamam atenção para a dose de reforço, principalmente do idoso, que esse idoso já tem recebido a sua dose de reforço. Nós sabemos que o idoso diminui muito a proteção seis meses depois da segunda dose. Então, que essas festividades possam acontecer da forma mais segura possível. A gente não está falando que ela não deve acontecer, mas que ela possa acontecer de uma forma segura para que não seja um problema lá no início de 2022, nem para a pessoa, nem para a família e nem para a população como um todo. A última participação sua aqui no Balanço Geral, você tinha me falado que em todo o Estado tínhamos 950 mil pessoas que não voltaram para tomar a segunda dose, ou seja, a dose de reforço. Como é que está esse quadro hoje? Não mudou muito, Lars, porque ele é muito dinâmico, ele vai mudando e infelizmente essa mudança, alguns acabam recebendo a segunda dose, mas aí entram novos atrasados. Então, continua aí na faixa das 900 mil pessoas com segunda dose em atraso no Estado de Goiás. No caso da Janssen, você tinha me falado que tinha uma previsão para chegar aqui em Goiás. Já chegou a Janssen para a segunda dose ou dose de reforço? Não, nós estamos aguardando, inclusive, estava até olhando agora o grupo de superintendentes do Brasil todo e a gente cobrando essa resposta do Ministério, a resposta que nós estamos aguardando para hoje a confirmação do dia de chegada. A previsão é que iniciasse já imediatamente a distribuição dessas doses aos Estados e que até o dia 18 de dezembro todos os Estados teriam recebido as suas doses. Isso, uma fala do Ministério, uma reunião que nós tivemos na semana passada. Estamos aguardando a confirmação, para hoje ainda, a confirmação da chegada dessas doses aqui no Estado de Goiás. Goiânia montou algumas vans para sair vacinando as pessoas em locais de grande movimentação. O Estado orientou as prefeituras para fazer essa busca ativa e ir atrás da pessoa que, infelizmente, não está vacinando? Exatamente isso, Lórias. A gente vem falando há muito tempo com os gestores. Nós estamos no momento da vacinação que só ter postos abertos e vacina disponível não está resolvendo. A demanda está muito pequena. Então, a orientação é que a gente vá atrás dessas pessoas, que a gente leve a vacina o mais próximo delas para que a gente consiga melhorar essa cobertura. E isso vale para todas as secretarias municipais de saúde do Estado. As empresas têm colaborado, Flúvia? Porque as empresas têm exigido dos seus funcionários, dos seus colaboradores, a vacina para a gente já ter, pelo menos, os trabalhadores vacinados? Era uma reunião que nós tivemos com várias entidades, como o FIEG, a CIEG, FECOMERCE, Induscom. A gente discutiu muito isso, a importância do incentivo, que seja o primeiro incentivo, que não corte o ponto do funcionário que vai vacinar, que libere esse funcionário para vacinação, que incentive esse funcionário a se vacinar, mostrando a importância. Os municípios, Goiânia está de parabéns pela iniciativa dessa van que está levando, levar para as empresas também é muito importante e para grandes eventos, em que a gente sabe que tem ali uma grande quantidade de pessoas que podem não estar com essa vacina um dia. Então, é levar realmente a vacina mais próxima e pedir ajuda para os empregadores, que nos ajude a cobrar isso dos seus colaboradores. Flúvia, obrigado aqui pela participação, trazendo esse alerta. Mais de 900 mil pessoas, só que no estado de Goiás, não retornaram para tomar a dose de reforço, a segunda dose. Isso é muito sério, gente, é muito sério. Nós precisamos criar aquele mecanismo, aquela consciência de que nós não vivemos no mundo sozinho. Eu tenho que viver no mundo da Flúvia, no mundo de outras pessoas, então nós precisamos nos prevenir tomando a vacina. Flúvia, obrigado, boa tarde para você.